Olha só, câmeras de segurança de uma padaria registraram um momento, gente, de partir o coração. Um idoso de 65 anos foi abandonado pelo próprio filho no último domingo. Esse senhorzinho que tá caminhando com dificuldade com a ajuda de uma pessoa é o idoso. E esse que tá de chapéu e máscara é o filho. Isso foi no Jardim Gá, em Lusiane. Deixou o pai ali como se fosse pedir um lanche. Saiu e nunca mais voltou. O tiozinho ficou lá esperando sem saber nem o que tava acontecendo. Vamos ver essa história. Esse caso aconteceu em uma padaria do Jardim Gá, em Lusiane. Era por volta das 9 horas da manhã do último domingo, quando as imagens nas câmeras de segurança mostram justamente que chegaram até essa padaria um senhor idoso de 65 anos e um homem que o amparava, que na verdade é o filho dele. Eles chegam até o local, esse homem senta o pai em uma das cadeiras ali do refeitório, troca algumas palavras com ele, na sequência se levanta e vai embora. Um homem de chapéu, máscara, enfim, que aparentemente não queria ser identificado. Acontece que esse idoso continua ali sentado por uma, duas horas, duas horas e meia. E durante essa espera ele ficou ali paradinho. O pessoal da padaria achou estranha a situação, resolveu acionar a polícia militar e quando os militares chegaram de fato, eles constataram que tratava-se de um caso de abandono. Esse idoso tinha sido deixado na padaria pelo filho dele. Através de algumas palavras ditas pelo idoso, que estava bastante confuso e desorientado e confrontando essas informações com a placa do veículo, que foi registrada também pelas câmeras de segurança, veículo do filho dele, a polícia chegou até esse homem e foi questionar o que tinha acontecido. Ele negou que tivesse feito isso, disse que o pai dele estava internado em um hospital de Lusiane, mas diante das imagens ele não pôde mais argumentar, acabou sendo preso pela polícia civil e está agora à disposição da justiça. Já esse idoso foi acolhido ali por militares do SAMU, na sequência foi levado para uma casa de acolhimento no entorno do Distrito Federal, onde pelo menos por hora deve ficar enquanto corre esse processo. Lembrando que toda essa triste situação pode ser enquadrada como abandono de incapaz com alguns agravantes, segundo a lei. A gente está falando de uma pessoa idosa e também a gente está falando de uma relação entre pai e filho, no caso em que um filho, aparentemente, segundo as investigações, teria abandonado o próprio pai. A polícia agora investiga esse caso e a gente também continua acompanhando de perto. Olha, infelizmente isso é mais comum do que a gente pode imaginar, ainda tem em muitos casos a possibilidade da pessoa ainda ficar com aposentadoria, com os ganhos que esse idoso tem direito. Caso a caso isso é analisado, mas como disse a nossa Ariane, abandono de incapaz é crime previsto no artigo 133 do Código Penal, com pena prevista de seis meses a três anos. E tem agravantes, nesse caso por ser filho, a pena se agrava em um terço. E também pela vítima ter acima de 60 anos. Isso está incluído na lei 10.741 de 2003. E, ó, a coisa errada, ela se revela uma hora ou outra. Você vê que pela placa do carro chegaram no filho. Ele achou que não ia dar nada, ele achou que como estava deixando em um ambiente ali público, com uma certa segurança, era melhor do que largar na rua. Mas a gente não faz isso nem com animalzinho. A gente mostra cena aqui de gente que abandona cachorro na rua e vai embora. Ele fez isso com o pai dele, achou que ia sair só de máscara e chapéu, e chapéu ninguém ia perceber, a câmera, placa do carro, a polícia chegou na porta dele, ele teve que confessar e agora está preso. Gente, o que é errado é errado em qualquer lugar.